Pois ela é minha filha, ela é o meu amor Eu sou o lindo de ela, é só o amor que odia ela Eu sou o lindo de ela, é só o amor que odia ela Eu sou o lindo de ela, é só o amor que odia ela Eu sou o lindo de ela, é minha filha, ela é minha filha Eu sou o lindo de ela, é a minha filha, ela é meu amor Eu sou o amor que odia ela Eu sou o lindo de ela, é minha filha, ela é minha filha Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus E o que é o meu amor, não é só o meu amor, não é só o meu amor, não é só o meu amor. O que é o meu amor, não é só o meu amor, não é só o meu amor. Eu sou o filho de ela Ela que eu me amo Eu sou o amor do filho de ela Meu amor de Deus 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 O meu amor de Deus Não é alguém que fala português em New York? Um pouco, sim. Eu tomei dois shows esse dia e eu estava muito fechando e... Eu não fui para a primeira vez, mas eu vou dizer agora que eu estou... Eu estou... ...discustível! Eu já disse que essa música é legal! Eu estou... Obrigado.